Fala aventureiros do canal daqui para frente tudo bem com vocês nós estamos aqui em Paranavaí nós vamos estar saindo agora e eu vou estar fazendo um vídeo para você aqui da cidade de Paranavaí beleza vamos para o vídeo já chegando e mostrando para você aqui ó o lago aqui de Paranavaí nós estamos aqui de frente também o Sesc olha que legal Sesc de Paranavaí mais adiante aí nós temos um parquinho também de criança e a gente vai estar mostrando todos os detalhes aqui para você tanto aqui do lado como do dessa parte aqui do central do lago tá é aqui só tendo a dimensão aqui do espaço para você ver ó que maravilha tem esse parquinho aqui tem essa área aqui também tem que ter alguns cuidados né ambientais e tudo mais tá aí a placa avisando e essa mata tem aqui ó onde tem esses cuidados e tudo né aqui mais adiante a gente vai seguir é vou passar por esse parquinho aqui lá na frente o Sesc eu vou estar mostrando para vocês todos os detalhes é mais adiante vai ter muita coisa que para mim tá novidade faz tempo que eu não vim aqui então eu vou tá mostrando para você todas essas novidades vem comigo e 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 olha só que nós encontramos aqui ó o pet parque que legal em um lugar reservado para o cachorro, olha que legal e a gente vai seguindo adiante aqui, vou estar passando por essa ponte olha que top, tem uma ponte aqui pra gente passar por cima tem um riozinho aqui, e a gente vai estar seguindo adiante com certeza tem mais novidade aqui pra frente, vamos seguir pra frente e você vem comigo e nós vamos ver todas essas novidades aqui do lago de Paranavaí Música 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 Olha aí que legal pessoal olha essa trilha que a gente fez e agora nesse parquinho aqui pra pessoa fazer exercício olha que lugar grande lugar muito bom aqui pra gente junto com a família olha que legal esse quiosquezinho olha que beleza uma subida aqui pra mostrar pra vocês olha só aqui tem uma bancadinha das pessoas que estão sentadas tem um parquinho aqui pra quiosquezinho olha isso aqui dá bem legal muito bom aqui postando pra você essa parte aqui fica do lado do lago de Paranavaí a gente vai já o lago mostrar pra você a novidade que tem em Paranavaí que está chegando em Paranavaí aproximadamente uns 15 dias 15 a 20 dias vai estar chegando essa novidade em Paranavaí e eu vou estar mostrando pra você agora que já está em construção essa área já estão preparando já essa área e eu vou estar mostrando pra você aqui do canal daqui pra frente olha que legal que ficou olha esse lago que maravilha esses patinhos aí olha a novidade lá na frente tá vendo novidade é aquela eu vou já lá mostrar pra você enquanto isso pegar um pouco dessas imagens aqui mostrando pra você toda a dimensão do lago de Paranavaí e a novidade lá na frente daqui a pouco eu vou estar mostrando pra você essa novidade que está chegando em Paranavaí daqui a pouquinho eu vou estar mostrando pra você eu vou dar a volta e vou estar mostrando com todos os detalhes essa novidade em Paranavaí e vou estar mostrando So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard? So why is it so hard? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go? So why is it so hard to let you go?